E aí, professor? E aí, professora? Nesse episódio, a gente vai ter uma conversa muito especial com a Madalena, que trabalha como técnica verificadora da busca ativa escolar no município de Teotônio Vilela, em Alagoas. Meu nome é Madalena, eu trabalho no busca ativa escolar já há um tempo e eu trabalho como técnica verificadora. Esse trabalho incrível, que serviu de muito, muito crescimento e muito aprendizado para mim. Ah, excelente. E há quanto tempo você trabalha com a busca ativa escolar? Eu trabalho há três anos. Três anos. É bastante tempo, né? Parece que é pouca coisa, mas quando você está trabalhando com pessoas, trazendo essa importância da garantia dos direitos para esses meninos e meninas, né? Fala para mim como é o seu trabalho na busca ativa escolar. Para mim é um prazer falar sobre o meu trabalho. Eu comecei bem verde na busca ativa escolar. Só que, como é uma área que trabalhamos em rede, né? Trabalhamos em unidades conjuntas, tanto com a saúde como com a assistência, não é só a escola. Então, quando você trabalha em rede, você se sente mais confortável, certo? Eu me deparei com muitas situações, situações alegres, onde eu me diverti muito, situações onde me interesseu, onde doeu o meu coração. Porém, em cada uma dessas etapas, eu tive a oportunidade de ter pessoas incríveis que me guiou, que me mostrou que o nosso trabalho, ele vai além de trazer o aluno de volta para a escola. Você acaba se tornando parte da vida de cada um deles. E, para mim, isso foi o mais importante do meu trabalho até hoje. Ah, Madalena, você citou uma questão muito importante para a gente. A gente já citou aqui em outros programas como que o busca ativa escolar trabalha em redes, né? E aí, eu queria que você contasse para mim um caso marcante, assim, do seu tempo de trabalho na busca ativa escolar. Quando a gente vai até a escola, que fazemos a chamada, que entramos em contato com os pais pelo telefone, não conseguimos, temos muitos problemas com endereços desatualizados, que deixa a gente bem preocupada. Quando eu fui, sentei no endereço que estava na escola, na casa dessa aluna, foi a primeira vez, não consegui encontrar paciência. Fui a segunda vez, também não consegui encontrar. Na terceira vez, tinha uma vizinha perto, então, eu pude perguntar para ela se tem o nome da aluna, o nome da mãe, da mesma, e ela me disse que já fazia um tempo que ela não morava mais nessa rua. Então, eu fui até o postinho de saúde, fui muito bem atendida. As ACS são importantíssimas no nosso trabalho. Ela consegue desenvolver o trabalho dela e ainda nos ajudar com o nosso entrada no sistema e conseguiram me informar que a aluna estava morando em um conjunto novo, que foi feito aqui no nosso município, para a melhoria de casos para os nossos alunos e os nossos comunitários. Quando finalmente cheguei na casa, na residência da aluna, conversei com a mãe, apresentei, falei um pouco sobre o meu trabalho, deixei ela bem confortável, e expliquei que a gente estava preocupado com a infrequência da aluna. Fazia um tempo que a gente não via aluna na escola. Na verdade, fazia um mês que a aluna não estava indo para a escola. A mãe ficou surpresa. Por quê? Porque ela saía todos os dias, vestidinha, de farda, ia para a escola. Fiquei preocupada. Aonde essa aluna estava indo? Porque, assim, na escola ela está bem segura. Ela está tendo toda a sua garantia de direito. Ela está sendo bem assistida. Só que, para a mãe, ela estava lá. Só que ela não estava. Então, a aluna estava dormindo no momento que eu fui na casa. Pedi para falar com ela. Ela veio até mim, conversei. Ela me disse que estava na casa de uma irmã dela. Que a mãe veio a me contar que era uma irmã. Que não era boa influência. Então, assim, depois da conversa, ela voltou. Porém, como a gente sabe que o nosso trabalho é aquele trabalho de formiguinha, que a gente vai fazendo aos poucos, ela voltou a ser infrequente novamente. Aí, depois da terceira vez que eu fui na casa, ela voltou. Voltou a ser frequente. Conseguimos conversar e descobrir que essa aluna estava precisando ter um acompanhamento psicológico. Então, a escola deu toda a assistência possível. Ela começou a ter um acompanhamento para a psicóloga. Hoje, ela me vê de uma maneira diferente. Naquele momento, ela ficou um pouco chapeada, né? Porque eu desvendei o que ela estava aprontando na escola. Porém, hoje ela me abraça. Hoje, a gente conversa. Ela para, fala comigo. Eu pergunto como anda o acompanhamento dela, para ela não parar, para ela conseguir tendo esse acompanhamento. Então, assim, você percebe que há uma conexão. A escola está interligada. Hoje, no nosso município, temos o prazer de ter assistente social e psicóloga na escola. Cada escola do nosso município tem um assistente social e uma psicóloga. Isso foi magnífico para trazer os nossos alunos a um convívio melhor, não é? Dentro da escola. Ah, excelente. Que história maravilhosa, Madalena. Você já falou aqui, inclusive, na sua fala, a gente percebe bem como que, para o acolhimento, é essencial a criação de vínculo com esse estudante, para que esses vínculos, eles, de fato, conseguem trazer o estudante de volta. E aí, a gente já deu para perceber um pouquinho o sentimento na sua fala, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nada, tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é importante essa criação de vínculo com o estudante para trazer ele de volta para a sala de aula. Na verdade, se não houver com o estudante e com a família, a gente não consegue. O meu maior problema, não só meu, como um dos meus colegas que trabalham no buscatifa, é com relação aos pais. A gente sabe que há vários motivos para a criança estar infrequente, e um deles é a negligência. Até chegar a gente dizer que é uma negligência, temos o maior cuidado. Nós visualizamos o ambiente em que ele convive, lidamos com famílias que vivem um... Como dizem, meu Deus do céu? Vivem um momento econômico. Sim, situação de vulnerabilidade. Isso, uma situação de vulnerabilidade. Apesar de o nosso município ser maravilhoso com relação à garantia de assistência. Eles fazem... Os programas são... Eles são assistidos pelos programas do município. Porém, mesmo assim, eles têm esse déficit com relação a entender a importância que a educação tem. Então, se a gente já chegar agredindo, a gente perde a família. Não pode. É muito coração. Para você entrar nesse trabalho, você tem que ter muito, muito amor. Tem que... Mexe muito com a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o mundo. Você tem que ir além do aluno. Você tem que ver o ser humano por trás e a história que ele carrega. Então, quando eu chego na casa dos meus alunos, que eu digo assim, meus alunos, eu já chego com um sorriso, eu chego com uma palavra amiga. Eu tento encontrar meios de evitar que isso permaneça, que a infrequência permaneça. Eu dou soluções. Eu não trago só o problema. Porque quando a gente vai na casa de um aluno, não devemos ir com um pré-julgamento. Vamos de mente aberta. Então, quando eu chego na escola, eu sou recebida com abraços, com beijos. Tia, tia, vem falar comigo. E olha, são anos finais, né? Eu trabalho com anos finais, de sexto a nono ano. Então, você percebe que você está fazendo uma diferença. E quando eles veem você na rua, Oi, tia, eu vou hoje, viu? Eu vou lá na sala, viu? Ver se você está mesmo. Então, assim, eu posso falar durante horas. É um trabalho incrível. Maravilhoso, Madalena. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. A gente está vendo o quanto é potente. Muito obrigada. Um trabalho que consegue a garantia dos direitos dos meninos e meninas, para que eles voltem à educação, mas como que isso pode acontecer a partir de uma série de... A partir da ativação das redes de apoio também. Então, é a parceria com a família, sim, e é a parceria com as diversas políticas públicas também, né? Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando de assistência social. E eu, enquanto professor, eu fico muito feliz de ver como que isso é potente para trazer o estudante para a volta de sala de aula e como que ele passa a ser um construtor do conhecimento ali dentro, né? Quando ele fala para você, e eu estou indo, né? Porque ele, de fato, ele está fazendo parte, está dominando o conhecimento, ele está se apropriando daquele espaço que é um espaço dele também, que é o espaço da escola, né? Esse é o último episódio da terceira temporada da série E aí, professor? Eu me despeço por aqui, com a certeza de que saí transformado depois de ouvir tantas histórias incríveis. Eu espero que você, professor, que você, professora, tenha gostado. Até a próxima temporada. Uma parceria Itaú Social. Uma parceria Itaú Social.